Não é fácil enfrentar um Brasil ou assumir com uma gravíssima crise ética, moral e econômica. Nós temos uma dívida interna de 4 trilhões de reais. Hoje em dia nós pagamos de juros por dia, por dia, mais de um bilhão de reais. A gente começa a pensar, mas que dívida é essa? O que nós fizemos para pagar tudo isso de juros? Isso vem de irresponsabilidades, desvios, roubos e corrupção. Não tem outra explicação. A maior irresponsabilidade foi a taxa de juros lá atrás. O governo Fernando Henrique Cardoso chegou a bater 60% ao ano. É inadmissível um país que tem uma riqueza mineral como nós temos, biodiversidade, água potável, espaços vazios enormes. Um país lindíssimo para o turismo. Tem tudo para ser feliz. Temos tudo para sermos felizes e não somos. O que falta? Falta a gente ter fé e ter coragem de fazer a coisa certa. Nós temos um presidente agora que respeita a família. Parece que é uma coisa... Parece que é uma coisa que não é importante. É importante, sim. A família é a base da sociedade. Para onde estávamos indo? Com todas as diversidades familiares? Olha as bolas. Cada um faz o que bem entender. Mas não quer impor os seus costumes? A grande maioria que somos nós. Um governo que é temente a Deus. O Estado é laico, mas eu sou cristão. E ponto final. Que cada um seja. Tem a religião que bem entender. Até pouco tínhamos vergonha de falar isso. Deus, pátria, família. Brasil. Se emocionar quando cantar o hino nacional. São coisas simples, mas que marcam a sociedade. A sociedade, professora Dorinha, tem a prova do PISA, não é? É a prova internacional de avaliação do estudante. A China está em primeiro lugar. Nós estamos nos últimos. Qual a tendência? Que poucos falam. Tem vergonha de falar porque, oh, é de respeito. Não é de respeito, é uma realidade. São melhores? Vão viver melhores. Quantos e quantos outros países na nossa frente? Prazado doutor Pacheco. Nós somos os últimos. O último aqui na América do Sul. Doutor Pacheco, temos algum prêmio Nobel no Brasil? Tem. Entre as 200 melhores universidades do mundo. Tem alguma brasileira? Não tem. Isso é um vexame. O que se faz em muitas universidades e faculdades no Brasil? O estudante faz. Faz tudo. Menos estudar. Querem o quê? Qual o futuro nosso? O que nos espera lá na frente? O Brasil não vai sair do buraco por causa de uma pessoa só. O meu nome é Messias também, mas não faço milagre. Todos nós temos o dever de mudar o destino do Brasil. Viajei o mundo durante a minha pré-campanha. A vergonha de ser recebido lá fora com o manto da desconfiança. Um país do carnaval, do sexo e da corrupção. Está mudando. Pode ser que haja corrupção no meu governo? Sim, pode ser que haja. Se aparecer, bota no pau de arara o ministro. Todos nós temos o dever de mudar o destino do Brasil.